Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te mover, vou te mover, sapata Você vai ficar tesuda Vou te abraçar, vou te mexer Vou te deixar na sua vez É loucura de amor Eu sou poxa total No sexo sou campeão Vamos fazer amor Vá, vá, vá Vá, 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 vá Vem para os que eu sinto aqui Sou eu, sou eu, sou eu Vem para os que eu sinto aqui Sou eu, sou eu, sou eu Vem para os que eu sinto aqui Sou eu, sou eu, sou eu Vem para os que eu sinto aqui Sou eu, sou eu, sou eu Ai, Jesus, você sabe no...